Que mina perversa, que mina perversa Já tirou da boca, agora vai tomar na tcheca Que mina perversa, que mina perversa Já tirou da boca, agora vai tomar na tcheca Hoje tem brincadeira pra tu, hoje tem brincadeira pra tuas colegas Hoje tem brincadeira pra tu, hoje tem brincadeira pra tuas colegas Bota na boca, pega, tira na boca, cola na tcheca Bota na boca, tira na boca, cola na tcheca Bota na boca, 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 bota na boca Que mina perversa, que mina perversa Já tirou da boca, agora vai tomar na Que mina perversa, que mina perversa Já tirou da boca, agora vai tomar na Checa, bota na boca, tira na boca, coloca na checa, bota na boca, 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 Que mina perversa, que mina perversa Já tiro da boca agora vai tomar na Toma Que mina perversa, que mina perversa Já tiro da boca agora vai tomar na Hoje tem brincadeira pra tu, hoje tem brincadeira pra tuas colegas Hoje tem brincadeira pra tu, hoje tem brincadeira pra tuas colegas Bota na boca, pega, tira na boca, gola Que mina perversa, que mina perversa Já tirou da boca, agora vai tomar na Que mina perversa, que mina perversa Já tirou da boca, agora vai tomar na Bota na boca, tira na boca, gola Que mina perversa, que mina perversa Bota na boca, tira na boca, gola Ai papai que é gostoso demais viu Chega pra cá Aqui é sim, a Vera Ai, 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 ai